Esta aeronave, né, Natália, não tinha autorização para taxa aéreo. O que isso significa? Bom dia pra você. Oi, Marcelo. Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Já vou até repassar sua pergunta aqui pra Mils Maria Vilela Guimarães. Ela é especialista em direito aeronáutico. Mils, a gente consegue responder essa pergunta, já que a aeronave não tinha essa autorização. O que que acontece agora? Quais são os próximos passos? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Então, as aeronaves, nós temos elas de privado, né, e as de voos regulares, que são essas de empresas aéreas, de grandes empresas aéreas. Nesse caso, é uma aeronave particular e ela tem que ter uma liberação pela ANAC pra táxi aéreo. Ela tem que ter todos os quesitos necessários pra poder fazer o transporte de passageiros. Quando isso ocorre sem a autorização da ANAC, é tido como um transporte legal de passageiros. Pois é, e aí nesse caso, cabe a quem checar isso antes? Por exemplo, o passageiro tem que estar com essa informação antes de embarcar, porque é pra segurança dele, né? É o piloto que tava fazendo alguma coisa errada nesse sentido. Quem é que deve checar isso antes de embarcar? O responsável pela aeronave é o piloto. Então, ele é que não pode realizar esse tipo de voo. Ele é o responsável. Agora, quanto à população, quanto quem procura esse tipo de aeronave pra fazer voo, a ANAC, ela disponibiliza lá quais as aeronaves, quais as empresas podem realizar o táxi aéreo. Podem fazer esse transporte. Inclusive, o RAB, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, lá no site da ANAC, consta se a aeronave, pelo prefixo da aeronave, consta se ela pode ou não fazer esse tipo de voo. Lá vai estar em vermelho, liberado para táxi aéreo. Nesse caso, Nils, infelizmente, a aeronave caiu, tivemos aí dois mortos, pessoas que estão feridas, né? Uma numa situação até muito grave no hospital. O que que acontece agora? Quais são os próximos passos? É realmente começar uma investigação pra saber o que que aconteceu, quem são os culpados, enfim? Qual é o passo a passo daqui pra frente? Então, como o Marcelo já disse, o pessoal do CENIPA, né? O CERIPA, que é subordinado, Ministério da Defesa, né? Da FAB, já estão no local. Eles vão investigar pra saber as causas, né? Quais as causas determinantes, o que que contribuiu, as causas que contribuíram pra esse acidente. Se foi um erro de um piloto, por exemplo, se foi algum motor, falta de manutenção. Porque a aeronave tem as manutenções por horas, tem as manutenções anuais. Então, o CENIPA, ele vai fazer esse trabalho minucioso. Ele é separado do criminal. Depois vai ter uma investigação criminal. Esse relatório final do CENIPA vai falar todos os detalhes, inclusive sobre os passageiros, inclusive sobre a aeronave, o estado que ela tava, se tava regular ou não. Essa questão do táxi aéreo, com certeza vai ser abordada, porque não era uma aeronave própria pra táxi aéreo. Essas são, assim, em primeiro lugar, as providências iniciais. Marcelo, tem uma pergunta? Tenho sim, Natália. Inclusive, a gente tá acompanhando, se puder, coloca imagens ao vivo lá dos técnicos do CENIPA, que estão no local agora. São imagens ao vivo. Mas eu gostaria de saber, Danil, o seguinte, quando se fala em táxi aéreo, a gente associa o táxi comum ao carro que o motorista ali cobra por um serviço de fazer um transporte. Por exemplo, se eu tenho meu carro que não é táxi, eu posso transportar pessoas da minha família, meus amigos, enfim, não tem nenhuma ilegalidade quanto a isso. Falando em aviação, Nilce, falando em táxi aéreo, um avião que não tem permissão pra fazer o táxi aéreo, ele pode transportar outros tipos de pessoas também? Por exemplo, vou dar uma carona pra um amigo, pra um familiar, isso pode ser feito ou não? Marcelo, essa é a única exceção, tá? Ele realmente é utilizado pra transporte privado do proprietário, do operador, é pra assuntos pessoais. Pode dar sim uma carona pra um amigo, pra um colega, mas somente. Não pode ser pago, esse serviço não pode ser pago. Então, transporte pago, de jeito nenhum. Certo, muito bem explicado. Natália, mais alguma informação? É, acho que agora a gente tem que acompanhar realmente como é que vai ficar essa investigação, né, Marcelo? Tem pouquíssimo tempo que aquela outra aeronave caiu aqui também, tava comentando com a Milsa aqui, que chama a atenção. O fato de uma aeronave ter caído aí há pouco menos de um mês, em seguida essa outra agora com duas vítimas fatais, né, infelizmente. Vamos acompanhar essa investigação pra ver o que que realmente acontece, né? Inclusive a investigação que já está sendo feita, imagens ao vivo que você acompanha, os técnicos do Seripa, acompanhando de perto ali o local exato da queda desta aeronave. Obrigado, Natália. Obrigado também, Nilson, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Forte abraço. A gente segue acompanhando, trazendo pra você informações dessa tragédia, né, que infelizmente terminou com duas mortes. Outras quatro pessoas ainda estão internadas, têm feridos em estado grave. Agora fica a preocupação com a recuperação, né, torcida aí pela recuperação desses outros feridos. As duas vítimas são irmãos, que saíram do norte de Minas Gerais e seguiram com destino à Goiânia, mas poucos minutos antes do avião pousar, infelizmente, provavelmente por conta de uma panestuda, ainda vai ser investigado, ele caiu em cima de uma casa ali na Vila Mutirão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.